Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O token SHI da Shiba Inu está em desenvolvimento. Aqui está tudo o que sabemos. A comunidade Shiba Inu está aguardando uma série de desenvolvimentos que em breve serão lançados. À medida que o ecossistema SHI se expande, ele o fará ao lado da stablecoin SHI. Para não esquecer o Shibari 1, que também tem sido um ponto de discussão crucial ao discutir o preço do SHIB. De acordo com o desenvolvedor do Shiba Inu, Kao Dairi, ele estava trabalhando nisso. Arroba Kao Dairi a tweetou recentemente observando pelo menos cinco projetos em que ele estava trabalhando atualmente, incluindo o stablecoin SHI. Ele até pediu à comunidade que votasse em garantias preferenciais. O desenvolvimento do SHI será importante para o crescente ecossistema Shiba Inu, como outros projetos de stablecoin USDcoin USDC ou TETERO USDT. As pessoas estão especulando que o SHI SHI seja um token de reserva, no entanto, isso não foi confirmado oficialmente. O desenvolvimento de SHI também foi confirmado por Milkshake, membro da SHIB Growth. Quando o projeto foi anunciado pela primeira vez, Yoshi mencionou que a SHI ficará ao lado da rede Shibari 1 Layer 2 e fará parte do próximo jogo Shiba Inu NFT. A SHI operará na Ethereum e nas redes Shibari 1 simultaneamente. O fundador quer tornar as stablecoin SHI uma moeda global estável que pode ser usada por todos os países como reserva de valor e método de pagamento. Ele disse. O objetivo final é que o SHI, operando tanto na Ethereum quanto no Shibari 1, se torne uma moeda global estável que as pessoas de todos os países possam usar como reserva de valor e método de pagamento. Como a comunidade agora sabe que o SHI está realmente em desenvolvimento, eles poderão dar uma olhada no projeto em breve. A stablecoin está sendo construída pela equipe interna e não depende de terceiros, como mencionado anteriormente. No entanto, o cronograma do lançamento ainda foi mantido em sigilo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!